Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome É que eu sou de um lugar, onde o céu molha o chão Céu e chão grudam no pé, amarelo, azul e branco Eu vim pra te mostrar, a força que eu tenho guardado O peito tá escancarado e não tem medo, não Não tem medo, eu canto pra viver, eu vivo o que tenho cantado A minha voz é meu império, a minha proteção Eu vim pra te mostrar, a força que eu tenho guardado O peito tá escancarado e não tem medo, não Não tem medo, eu canto pra viver, eu vivo o que tenho cantado A minha voz é meu império, a minha proteção Meu caminho é novo, mas meu povo não Meu coração de fogo vem do coração do meu país Meu caminho é novo, mas meu povo não O norte é minha seta, o meu eixo, a minha raiz E quando eu canto cor, e quando eu grito cor Quando eu espalho cor, eu conto a minha história